Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Vínio Acne e no vídeo de hoje eu quero te dizer como se tornar um fotógrafo profissional no ano de 2022. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a você que está chegando aqui no canal. Eu sou Vínio Acne e no vídeo de hoje eu quero responder a seguinte pergunta que muitas pessoas têm me feito. Vinícius, como me tornar um fotógrafo profissional? Como dar os primeiros passos? O que é necessário? O que eu preciso? Por onde começar? O que fazer? O que me preocupar? O que deve ser o meu foco para ingressar na fotografia vislumbrando o profissional, vislumbrando ganhar dinheiro com a fotografia? E aí, preparando aqui minhas anotações, meu tablet, preparando tudo aqui, eu listei basicamente cinco pontos que eu quero trazer para você como uma forma de você visualizar, ter mais clareza sobre como, por onde e o que se preocupar, por onde começar nesse início. Beleza? Então, vamos ao conteúdo e quero desde já dizer o seguinte, se você ainda não me segue aqui no canal, já clica aqui embaixo, se inscreve aí porque toda semana nós temos vídeos novos com o objetivo de te ajudar, de te levar, de te fazer ingressar na fotografia profissional, fazer fotos profissionais. Então, clica aí, se inscreve e vamos para cima. Bom, então a primeira coisa que eu coloquei aqui, que você precisa para ingressar na fotografia profissional, para começar essa jornada, você precisa de um equipamento. Como eu falo, pessoas que buscam a fotografia, resultados melhores, afim, pensando no, como é que eu vou dizer, pensando na fotografia como um hobby, até o celular resolve. Mas, para você que está almejando algo profissional, para você que quer ganhar dinheiro com a fotografia, quer fazer dela o seu trabalho, a sua profissão, a sua carreira, você precisa já pensar no equipamento para você começar a dominar o processo, para você ingressar, para você obter resultados profissionais. E aí, para você que ainda não tem equipamento, existem basicamente dois caminhos. Ou você vai entrar no site da Canon, da Nikon, no Mercado Livre, enfim, e comprar de fato uma câmera nova, que aí vai custar de 3 a 5 mil reais, enfim, e por aí vai. Ou você também tem a opção de comprar um equipamento usado. Por exemplo, Vinícius, não tenho muito recurso, tenho aqui uma grana pouca, tenho, sei lá, mil reais, tenho 1.500 reais, dá para eu comprar algum equipamento? Dá para eu ingressar? Dá para eu ter alguma coisa que me permita dar os primeiros passos? Sim, você pode entrar no Mercado Livre, você pode entrar na OLX, como eu já expliquei em outro vídeo, vou deixar aqui, e estar adquirindo um equipamento usado. Nesse vídeo, eu falo dos cuidados, do que você precisa prestar atenção, mas o grande lance é o seguinte, dá para começar sim com equipamento usado, não é isso que vai te impedir de avançar, de começar, de dar os seus primeiros passos. O grande lance de se ter um equipamento é que, com o celular, você consegue fazer boas fotos com o iPhone, com, sei lá, com o Samsung, com o Xiaomi? Sim, dá para fazer, mas, quando alguém vai te contratar, a pessoa entende o seguinte, cara, para fazer com o celular, eu faço com o meu. Então, ter uma câmera, ela é um cartão de visita e, principalmente, os resultados que você consegue com a câmera são infinitamente, digamos que, não vou dizer melhor, porque, às vezes, tem celular que faz fotos muito boas e, se você não souber ajustar a câmera, o celular fica melhor. Mas, a dinâmica que a câmera te dá, ela é muito diferente, muito melhor. Por quê? Porque você tem o zoom, porque você tem lentes que trabalham com o que fazem com que o fundo fique mais focado, você consegue trabalhar mais. Enquanto o celular é, basicamente, aquele mesmo ângulo ali, sempre bem aberto, por mais que você tenha o celular top com o modo retrato ali, ainda assim, é um pouco limitado. Beleza? Então, o equipamento, ele vai te dar esse ar profissional, ele vai começar a exigir de você que você faça os ajustes manual, de ISO, diafragma, velocidade, balance branco, etc, 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 para que você comece a dominar a situação, para que você comece a trabalhar com isso aqui, com luz, para que você comece a entender como o processo funciona por completo. Beleza? O celular, você pega ali, basicamente, no automático, ele faz tudo. Com a câmera, você vai ser a mente brilhante por trás de todo esse processo. Então, é muito importante que você tenha um equipamento. Qual equipamento ter? Gente, qualquer câmera DSLR, que você já consiga trocar a lente, mexer, brincar, tem o modo manual, já está ótimo para você dar os seus primeiros passos. Então, por exemplo, a gente tem T3, T3i, T4, T5, T6, com i100i, SL2, T100, SL3, câmeras da Canon. A gente tem a D3100, D3200, D3300, D5100, D5200, tem a D90, que é uma câmera bem antiga da Nikon. Enfim, nova ou antiga, todas essas te possibilitam dar os primeiros passos. Elas trocam de lente? Troca. Te dá dinâmica. Elas têm o modo manual? Tem. Então, já dá para você fazer os ajustes pensando com a sua cabeça e não explorando o modo automático. Isso é o que você precisa para dar os seus primeiros passos na fotografia, beleza? Vamos agora para o nosso segundo tópico e antes da gente entrar nele, eu quero te convidar. Deixa aí o seu like, assim você me ajuda a levar esse conteúdo adiante. E também, se você está gostando desse material, clica aqui embaixo em compartilhar. Já envia esse link para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que está buscando essa missão de fazer fotos melhores, de fazer fotos profissionais, de trabalhar com a fotografia. Com um clique, você consegue já ajudar essa pessoa a avançar. E vamos nessa, então, segundo ponto que eu acredito que seja fundamental para você focar nesse momento enquanto iniciante na fotografia, que é a parte técnica. Agora que você tem o equipamento, é muito importante que você aprenda pelo menos ali o básico da técnica, que é o que? Organizar, que é mensurar, que é criar ali as funcionalidades para ajustar o ISO, o diafragma e a velocidade da sua câmera. Se você não faz data que é isso, não tem problema. Em outro momento a gente vai falar. Mas o que eu quero te passar é que você precisa ter esse domínio mínimo dessas ferramentas para que você já comece a pensar fotograficamente falando. Olhar para uma condição de luz e entender como configurar a sua câmera, como posicionar a pessoa, como você vai utilizar aquela situação de luz. Não dá para você mudar o sol de lugar. Não dá para você tirar uma nuvem ou colocar uma nuvem. Então você tem que aprender a pensar com a luz que você tem. Se eu estou aqui e eu tenho uma luz que se mexe, maravilha. Mas se eu estou numa praça, numa praia, num campo, numa casa de festas, na grande maioria das vezes eu não posso mexer a luz do lugar. Então a gente precisa aprender a pensar fotograficamente para otimizar o resultado de acordo com a luz que a gente tem. E para isso é fundamental que você domine os princípios básicos da câmera. O ISO, o diafragma, a velocidade, o balanço de branco. Entendendo essas coisinhas aí de forma mínima, você já consegue aí pegar a sua câmera, colocar no modo manual e já fazer os seus ajustes, já posicionar a pessoa de forma favorável com a luz. Se você for comprar uma luz, não adianta você simplesmente entrar na internet e comprar, eu quero um softbox, quero um flash da não sei o que lá. Não adianta você só comprar, tem que saber utilizar. Não adianta você ter, tem que saber como explorar, como tirar o melhor de cada equipamento. Então é muito importante que você vigie, que você procure saber, que você procure aprender sobre esses princípios técnicos. Vinícius, aonde que eu aprendo sobre essas coisas? Sobre ISO, sobre diafragma, sobre velocidade, sobre balanço de branco, sobre regras, etc. Aqui no YouTube você tem bastante conteúdo de forma espalhada, digamos assim, você vai ter que gastar algumas horas, gastar um tempo para aprender. Algumas pessoas ensinam daquilo, do jeito que elas entendem. Enfim, às vezes você encontra uma informação um pouco melhor, às vezes uma informação um pouco incompleta, mas, de alguma forma, você tem essa informação aqui. Se você quiser a informação completa, organizada, de forma acessível e rápida, tem também o meu treinamento Fotografia Profissional para Iniciante, onde a gente trabalha com uma linguagem 100% prática para você pensar totalmente para você, que é um iniciante na fotografia. O link do meu treinamento vai estar aqui embaixo. A gente está com promoção para vocês que chegam por aqui e pelo canal do WhatsApp. Então, depois, confere aqui embaixo o link. Vai ter o link do meu treinamento para você que quer mergulhar de cabeça e ir direto na informação, direto na fonte, sem ficar aqui na internet tendo que catar um monte de coisa aleatória. Então, o segundo ponto para você focar nessa hora, nesse momento de início da fotografia, é as técnicas básicas para você já começar a pensar fotograficamente. O nosso terceiro ponto, onde você vai colocar atenção para se tornar um fotógrafo profissional ainda nesse ano de 2022, é na parte artística do processo. E o que é a parte artística do processo? Primeiro, você vai ter o equipamento. Segundo, você vai dominar a técnica. Você vai aprender a mexer no equipamento. Uma vez que você está com essa parte, digamos que, automatizada, que você tem o controle disso, que você já sabe como ajustar a sua câmera, não é que você vai ser um perito. Você já sabe fazer pelo menos o mínimo. Agora sim, você vai ter uma tranquilidade a mais, uma confiança para começar a deixar aflorar a sua mente, a sua criatividade, a sua percepção. E aí, nessa hora, a gente vai entrar com algumas regrinhas de composição, que são, digamos que, colocações matemáticas, onde se você reproduz aquele formato, você tem, basicamente, 99% de chance de ter uma foto boa. Então, a fotografia, ela tem algumas regrinhas de composição, a regra dos textos, a luz de ouro, pereré, aquela coisa toda. E sabendo isso, dominando isso, você vai fazer colocações, você vai posicionar a modelo, você vai enquadrar, você vai fazer o foco, você vai escolher ali os detalhes da cena, de forma que seja quase que impossível a foto ficar ruim. Por quê? Porque são padrões já pré-estabelecidos. E aí, primeiro, você aprende esses padrões. Depois, você começa a criar, fazer a sua foto em cima desses padrões, em cima dessa regrinha. Bem engessado mesmo, bem copiando mesmo. Uma vez que você começa a dominar e a entender o padrão, aí é a hora que você começa a quebrar o padrão. Mas, quebrar o padrão de forma artística, colocando o seu toque, a sua identidade, a sua assinatura. É mais ou menos igual um bebê. O bebê começa a falar, ele... Daqui a pouco você entende uma palavra, daqui a pouco ele fala tudo errado, mas você consegue entender a ideia do que aquele neném quer, até o momento que ele já começa a falar com a gíria dele, do jeito dele, enfim, se tornou um adolescente, agora ele tem identidade própria, digamos assim. Na fotografia, é exatamente a mesma coisa. Primeiro, você começa fazendo igual o padrão, igual alguém, exatamente como a regrinha diz, para que você vá entendendo, para que aquela ideia fique fixa na sua mente, para que você entenda o conceito por trás, até que depois você comece a trazer a sua identidade para o processo. Você, em cima daquilo ali, você cria, você melhora, você amplia, você inova aquela ideia, mas sempre sabendo por onde caminhar, sempre respeitando esses princípios básicos. E ainda que você quebre, você vai quebrar de forma artística, para que não seja visto como um erro grave, por não ter respeitado uma regra básica. Beleza? Então, o segundo ponto que a gente vai focar, é essa parte artística. Vinícius, como desenvolver essa parte artística? Mais uma vez, aqui no Instagram, aqui no YouTube, você tem conteúdo ensinando? Tem, tem bastante conteúdo ensinando, alguns melhores, alguns incompletos, alguns, cada um falando meio que de um jeito. Enfim, a gente também tem esse conteúdo lá no nosso serenamento, mas eu não quero ficar focando muito nisso. Um outro ponto também para você educar a sua mente com relação à arte, é ver muitas fotos, ver pinturas também, porque lá no passado, os pintores já pensavam em cima dessas regras de composição, eles já pensavam em cima desse formato de luz, de posicionar, de como fazer. Então, tudo isso já era pensado lá atrás, quando eles faziam as suas pinturas. Então, você olhar para aquelas pinturas e identificar de onde vem a luz, aonde é que está a sombra, o contraste que aquilo gera, as áreas de intensidade, a regra dos textos, o posicionamento, enfim, tudo isso vai começar a amadurecer o seu olhar, para que você entenda essas regrinhas, para que a tua percepção sobre cores melhores, enfim, você vai começar a identificar esses pontos artísticos aí, para ir afinando a sua arte e, em cima disso, a tua criatividade, ganhar espaço na fotografia, para que a sua identidade venha e você comece a fazer as suas fotos, do seu jeitinho, com a sua característica, beleza? Vamos avançar então aqui para o nosso quarto ponto, que você vai focar nessa busca em se tornar um fotógrafo profissional no ano de 2022. Deixa eu pegar aqui a minha cola. O quarto ponto é portfólio. Primeiro, você vai ter a câmera. Segundo, você vai dominar a técnica. Terceiro, você vai dominar a criatividade, a criatividade não, você vai dominar a criação de fotos. Você vai começar a entender como fazer, como posicionar todo esse processo. E aí, agora que você entende isso, e eu quero fazer aqui uma observação. Tudo isso que eu estou falando, você precisa dominar. Quando eu digo dominar, aí você precisa ter o básico, beleza? Por quê? Porque você só vai se tornar um mestre naquilo conforme você pratica. E aí, se você não pratica porque acha que ainda não está pronto, você entra num ciclo vicioso e nunca sai do lugar. Então, o que é que eu quando falo que você tem que dominar? É o básico. É o básico da técnica. É o básico das regrinhas para você já começar a fazer com algum entendimento. E aí, você vai começar a montar o seu portfólio. E o que é o portfólio? O portfólio é a sua capacidade. Portfólio é o quê? Na fotografia, a gente não tem um currículo. Ah, eu me formei na faculdade, eu me formei no cursinho tal, eu tenho a câmera tal, eu fiz horas disso aqui. Não, não existe isso. Na fotografia, o que manda é o seu portfólio. O portfólio, ele mostra para a pessoa a sua habilidade, o que você é capaz de fazer, o que você é capaz de entregar, o resultado que você é capaz de gerar na sua fotografia. E o grande lance é o seguinte, o portfólio, ele não diz que você está certo ou que você está errado. Ele não diz se você é melhor ou se você é pior. Ele diz assim, eu sou capaz de fazer isso aqui. E aí, isso aqui, algumas pessoas vão gostar, outras pessoas não vão gostar. E está tudo bem. Por quê? Se trata de gosto, se trata de expectativa de cada um. Então, pare de querer achar que eu preciso estar pronto, eu preciso ser igual ao fulano para começar. Se você não começar agora, você nunca vai ser igual ao fulano. Por quê? Porque certamente o fulano aprendeu, amadureceu, errando muito. Errando aonde? No campo de batalha. Então, comece a montar o seu portfólio. Você quer trabalhar com o quê? Com ensaios? Com eventos? Com paisagem? Com alimentação? Com produtos? Então, comece a forjar essas situações para que você comece a fotografar. E aí, uma vez que você sai de casa do campo da teoria, pega a sua câmera e vai para a rua fotografar, você começa a amadurecer, a entender, a pegar o domínio geral do processo e isso vai amadurecendo pouco a pouco a sua fotografia. Não é do dia para noite que isso acontece, mas você entendendo aqueles princípios básicos, já é hora de começar agora a montar o seu portfólio. Ah, Vinícius, mas as minhas fotos, elas são muito pobres, são muito simples comparando com as do fulano, comparando com as do ciclano. Não interessa. O seu portfólio é o que você consegue entregar agora e é o que você consegue entregar agora que é a base para o próximo degrau e depois para o próximo degrau. E de degrau em degrau você vai chegar lá um dia igual o fulano que você admira muito. Mas se você não entrar no jogo agora porque você acha que não é igual o fulano, você nunca vai ser, nunca vai ter aquela foto. Por quê? Porque precisa passar por esse degrau para poder chegar lá. Então, o que eu quero é te encorajar, te incentivar. Cara, convida alguém, um parente, uma prima, um familiar, um amigo, convida a pessoa, vai fotografar. Você quer trabalhar com foto de comida, de produto? Cara, vai no restaurante ou então pede para aquela sua tia que cozinha muito, montar ali um prato e fotografe, e fotografe, e fotografe, pratique, treine, vá para o campo de batalha. Por quê? Porque é lá que você vai amadurecer, é lá que você vai dominar de fato toda aquela teoria que você estudou. Se você ficar só na teoria, 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 daqui a pouco você esquece. É no campo de batalha que o conhecimento é fixado. Por quê? Porque lá dá o nervosismo, você esquece, você tem que lembrar na hora, e é lá que de fato você aprende. Então, não tenha medo de começar agora a montar o seu portfólio. Fez o ensaio? Fez foto disso? Fez foto daquilo? Publica, coloca lá no teu Instagram, coloca lá no teu site, no teu blog, mostre para as pessoas o que você é capaz. algumas vão achar ruim, vão achar ruim, algumas vão te criticar, vão te criticar, mas foque naquelas pessoas que vão gostar da tua arte. Existem gostos de tudo quanto é tipo de jeito, e eu sempre digo que para cada tipo de fotógrafo, existe um tipo de cliente. Talvez, para você ter o cliente XYZ, talvez ainda não seja o seu momento, aí você vai ter que amadurecer um pouquinho mais, mas no nível que você está agora, vai ter alguém que vai apreciar a sua arte. Então, não se preocupe com as críticas, não se preocupe com o que vão falar. Por quê? Porque é natural que você passe por esse processo de amadurecimento. Antes de você aprender a falar, você ficava lá cuspindo, você não sabia ler, agora você sabe ler e escrever. Então, veja a fotografia como a sua vida, onde você não sabia nada, e aí você foi ali engatinhando, escrevendo errado, falando besteira, falando errado, não sabendo conjugar, até que você chegou aonde você está hoje. É exatamente a mesma jornada, a mesma estrada, e você tem que passar, por esse processo de aprendizado. Então, o nosso quarto ponto aí, para que você se torne fotógrafo profissional é, não tenha medo de mostrar as suas fotos, não tenha medo de criar situações, para que você fotografe e comece a gerar o seu portfólio. Esquece currículo, esquece, quero fazer faculdade de não sei o que, tantas horas para ter um certificado. Ninguém contrata por certificado. As pessoas querem saber o que você é capaz de fazer. E o que determina o que você é capaz de fazer é o seu portfólio. E o nosso quinto e último tópico, para você que quer se tornar um fotógrafo profissional, ainda nesse ano de 2022, é ir para o campo de batalha. Foi mais ou menos o que eu já falei antes, mas agora eu quero dar uma outra ênfase, que é o seguinte, quanto mais você é visto, mais você é lembrado. Como diz o ditado, quem não é visto, não é lembrado. E o que você precisa nesse momento, enquanto iniciante? Bom, o seguinte, quando eu comecei na fotografia, eu pegava a minha câmera, levava, chá de bebê da minha prima, levava, vai ter futebol dos vizinhos, levava, vai ter culto na igreja, levava, vai ter feste na faculdade, levava, vai ter, sei lá, churrasco do vizinho, levava a câmera. Por quê? Porque antes, eu era o Vinícius primo, o Vinícius da igreja, o Vinícius vizinho, o Vinícius coleguinha, o Vinícius do futebol. E aí, eu comecei a gerar na cabeça das pessoas, uma mudança, com relação à minha identidade. Eu não queria mais ser o Vinícius do condomínio, eu queria ser o Vinícius fotógrafo. E para que as pessoas me vissem como o Vinícius fotógrafo, para que as pessoas lembrassem de mim, como o Vinícius fotógrafo, elas precisavam de quê? Elas precisavam ver o Vinícius fotógrafo, o Vinícius com a câmera pendurada no pescoço, fotografando. E essa mudança de identidade que você vai gerar na cabeça das pessoas demanda tempo. Esse tempo você faz como? Pegando a sua câmera e sendo visto pelas pessoas. Então, quando você vai para o campo de batalha, como eu acabei de falar, quando você leva ali na reunião da família, na festinha da igreja, na faculdade, na galera do trabalho, no futebol, em onde quer que seja, as pessoas começam a olhar para você como o fulano de tal, a fulano de tal fotógrafo. E aí, isso vai gerando um link na cabeça delas. Até chegar o momento de que? Amiga, preciso de um fotógrafo, você conhece? Hum, tem o Vinícius fotógrafo. A pessoa começa a lembrar de você como fotógrafo. Por isso, é fundamental que você esteja sempre com a câmera na mão mostrando ali que agora você não é mais o vizinho dela aleatório lá, que agora você não é mais o amiguinho da faculdade. Você é o fulano de tal fotógrafo. Isso começa a criar a sua marca. Isso começa a criar a sua identidade para que as pessoas se lembrem de você como fotógrafo. É aquela coisa, né? A primeira coisa que eu quero que as pessoas se lembrem quando pensar, vou reformulando aqui, a primeira coisa que eu quero que a primeira pessoa, né, que eu quero que as pessoas lembrem quando eu falar fotografia, ela tem que falar Hum, Vinícius. Por quê? Porque sempre que ela precisar, sempre que alguém pedir, sempre que ela cogitar a fotografia, a primeira coisa que eu quero que vier na mente dela é o meu nome, é a minha pessoa. Para quê? Para que eu seja chamado. E isso, às vezes a gente fica muito preocupado em fazer acontecer, fazer cartãozinha, aquela coisa toda. Cara, mas dá para você fazer isso de forma simples e gratuita. Como? Se tiver um motinho de pessoas aglomeradas ali, futebol, festa da vizinhança, condomínio, faculdade, igreja, o que quer que seja, tem ali uma galera reunida, cara, pendura a câmera, chega lá e faça fotos. Hoje em dia, o mundo é movido pelo quê? Rede social, imagem, internet, foto, 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 para tudo quanto é lado. Então, se você é a pessoa que gera fotos, que alimenta as pessoas com fotos, cada vez mais você cria esse link na cabeça das pessoas de que você é o fulano de tal fotógrafo. Quando a pessoa engravidar, quando tiver aniversário do filho, quando tiver a festinha do colégio, da vizinha, você tem que ser a primeira pessoa que ela lembre quando o assunto for fotografia. É quase igual aquela música chata que não sai da cabeça. Você vai ter que estar ali a pessoa pensando em você. Como que isso acontece? Quanto mais você estiver com a câmera no pescoço, quanto mais você é visto dessa maneira, mais você é lembrado como fotógrafo. E isso é o que começa a abrir as portas. Muita gente faz um escarcel. Como conquistar o primeiro cliente? Como fazer isso? Como fazer aquilo outro? Pode ser muito simples o processo. seja visto dessa maneira para que você seja lembrado. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Espero que essas dicas possam ajudar você que quer dar o primeiro passo na fotografia. Beleza? Conte comigo nessa jornada. E para você que quer mergulhar de cabeça nesse processo, para você que quer imergir na fotografia, não quer perder mais tempo, como eu já disse, aqui embaixo tem o link do meu treinamento completo Fotografia Profissional para Iniciante 2022 treinamento completo atualizado com tudo que você precisa para entrar nessa jornada para se tornar um fotógrafo profissional. O link está aqui embaixo. Qualquer dúvida também que você tenha você pode deixar aqui seu comentário, você pode me chamar lá no Instagram arroba Vinnie Wacken eu sempre respondo todo mundo e é isso aí. Conte comigo vai ser um enorme prazer te ajudar nessa jornada e eu espero te ver lá no nosso treinamento para que juntos possamos levar sua fotografia para um nível profissional. Até o próximo vídeo e se você ainda não curtiu curte aqui se você ainda não se inscreveu se inscreva agora e toda semana a gente tem conteúdo novo. Te vejo lá até o próximo vídeo.